O primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti mostra que Patos de Minas tem chances de enfrentar uma epidemia de dengue nos próximos meses. Lembrando que em 2023 foram registrados mais de 12 mil casos de dengue em Patos de Minas. Confira na reportagem de Diego Nathanael. O primeiro levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti, o Lira, apontou que Patos de Minas poderá ter uma epidemia de dengue nos próximos meses. O resultado foi de 5,9, ou seja, de alto risco. As amostras foram coletadas de 9 a 19 de janeiro em todos os bairros da cidade. Ao todo, os agentes de endemia visitaram 3.919 imóveis. Quem explica mais detalhes sobre esse levantamento é a Geise Marx, coordenadora de vigilância e saúde ambiental. A situação é bastante crítica em Patos de Minas. Nós fizemos o levantamento do índice rápido para o Aedes aegypti. Nós estamos com 5,9. É um alto risco. E comparando as duas primeiras semanas epidemiológicas do ano de 2023 com 2024, é assustador. Em 2023, nós tivemos 81 casos notificados. E até o momento, nós já temos, nas duas primeiras semanas epidemiológicas, nós já temos 143 casos. Alarmante. E nós temos aí uma previsão de 15 mil casos para Patos de Minas. Convoca a toda a população. Se nós não nos unirmos, as questões vão ficar extremamente graves. Nós não temos leitos para todos. Se a dengue agrava, é preciso internação. Mas se a dengue com sinais menos graves, a gente consegue fazer hidratação em uma poltrona. Mas não queremos é que as pessoas se adoeçam. De acordo com a Prefeitura Municipal, o município está buscando apoio na tecnologia para reforçar o combate do Aedes aegypti. Por isso, a partir dos próximos dias, Patos de Minas contará com Caixas do Bem, ferramenta desenvolvida pela multinacional Oxtech, que trabalha no combate do mosquito pelo próprio mosquito. O programa de controle biológico Aedes do Bem será lançado na próxima segunda-feira. E a programação terá sequência durante toda a semana. No dia 27, terá um evento aberto à população no Parque do Mocambo. O Patos de Minas vai ser pioneiro aqui na região da introdução desse mosquito modificado, que vai auxiliar no combate, na proliferação da fêmea, que é quem transmite todas as arboviroses. Que é a febre amarela, que é a ticungunha, que é a zika vírus e que é a dengue. No dia 22, nós temos o lançamento oficial lá no Bloco N do Nipan. E no dia 27, no Parque Municipal do Mocambo, de 8 às 11 horas, a população terá a oportunidade de conhecer também essa tecnologia. Nós teremos microscópios para mostrar para vocês, para explicar. Então, compareçam ao parque, para que a gente, todos possam estar inseridos nesse processo. Nós contamos com o apoio de toda a população. Será em dois bairros, um projeto piloto nesse momento, no bairro Nossa Senhora Aparecida e no Jardim Esperança. São os bairros mais críticos para a nossa cidade. Desde sempre, todas as epidemias começam nesses dois pontos. No programa, são espalhados mosquitos machos com vírus modificados. Eles entram em contato com a fêmea, que é quem carrega o vírus da dengue. Em contato com a fêmea, o vírus impede que ela tenha novos mosquitos fêmeas, evitando assim a dengue. Apesar dessa nova tecnologia, Geise faz um alerta para a população receber em casa os agentes de endemia. Nós chamamos de índice de pendência, quando tem a recusa da visita. E nós temos que trabalhar com 100% dos imóveis de Patos de Minas abertos. Por que não receber um agente que está levando saúde para a sua família? Se você tiver dúvida, medo, receio, insegurança, existem vários mecanismos de testar se realmente é um agente que faz parte do nosso quadro de funcionários do município. Basta ligar no 3822-9755, confirmar, perguntar o nome do agente, pedir o crachá. Nós vamos dar toda a segurança para o residente de Patos de Minas ter certeza de que nós estamos realmente trabalhando.